Hoje a gente vai fazer um prato incrível só usando flor Alcachofras, água e um salzinho pra deixar mais gostoso Tampa, pressão meia hora Couve flor Entra na panela com leite e um pouquinho de sal E não esquece das folhas também Tampa e cozinha até ficar macio Amassa ou tritura muito bem até a gente ter um creme Um bloco de manteiga Pimenta e um pouquinho de noz moscada E por último umas flores que eu achei andando pelas flores de São Paulo Tchau